O encerramento do projeto Elas Dizem Não contou com uma série de parceiros unidos no mesmo propósito de levar as mulheres vítimas de violência doméstica um caminho para a independência financeira. A gente conseguiu ofertar um amparo emocional com os psicólogos e social. A gente chama os demais parceiros buscando a sua autonomia financeira. Por isso que a gente traz aqui a Agerrab com aluguel social, Goiás por elas, todos os benefícios sociais, mas também cursos de capacitação com Sebrae, Senac, Senai para conseguir auxiliar essa mulher ao empoderamento financeiro. O grupo Mães Empreendedoras levou para o evento a feira Criando Bases para a Liberdade. Uma amostra de que, com ajuda e determinação, a mulher pode se tornar independente e se fortalecer para sair de uma relação de violência. A Renata deixou a engenharia de lado e empreendeu junto com a mãe. Vendem roupas para a academia. Ela sabe da importância dessa autonomia para viver relações saudáveis. A gente vive num mundo machista, então os homens tendem a querer controlar a nossa vida, né? Tendem a querer relacionamentos abusivos. Então, a partir do momento que você se sente livre, tanto financeiramente, você se sente livre nas outras áreas da sua vida. O evento, promovido pelo Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, contou ainda com parceiros como o Senai, que ofereceu cursos de capacitação. Manutenção para celular, temos também marketing para venda, que seria uma para aquelas que têm, né, já um dom, digamos assim, e querem expor o seu produto na internet, então já seria um começo. Temos também um eletricista predial, mecânica também de manutenção nós temos. Então, a gente tem uma forma, uma performance mais básica para atender e acolher essas pessoas nesse primeiro momento. A AGEAB marcou presença com programas destinados à população vulnerável, como o Casa Custo Zero e o Aluguel Social. Nós destinamos, de um total do universo de 100% de residências que a gente destina para a população em situação de vulnerabilidade habitacional, nós separamos um percentual que atende especificamente as mulheres que foram vítimas de violência. Além deste programa, nós temos também o Pratão de Morar Aluguel Social, que é uma transferência de renda por 18 meses, num valor de R$ 350,00, que é para ajudar a custear o aluguel e que também atende um percentual específico, exclusivamente, mulheres em situação de violência. A Superintendência da Mulher no Estado de Goiás destacou a importância desse apoio financeiro para que milhares de mulheres possam reconstruir suas vidas e sair do ciclo de violência. Essa mulher que hoje está aflita, está necessitada de um apoio financeiro, a gente oferece, através do programa Goiás por Elas, uma ajuda, um cartão de R$ 300,00 inicial, mas também um apoio, um apoio social e econômico. Para quê? Para que ela sinta-se forte para romper o ciclo da violência. De fevereiro a outubro deste ano, a Defensoria Pública ofereceu cursos gratuitos e online para mais de mil pessoas inscritas. Os temas abordaram direito familiar, direitos da criança e do adolescente e a Lei Maria da Penha. Entre as participantes estavam mulheres vítimas da violência doméstica, mas também profissionais que atuam nessa rede de apoio e proteção às vítimas. É o caso da Franciele. A assistente social lida com vítimas de violência doméstica quase todos os dias e buscou no curso ferramentas para aprimorar o trabalho dela. O Estado já está se mobilizando, já tem informação para nos passar e está preocupado com os profissionais que estão à frente, como os assistentes sociais, psicólogos, entre outros.